bombástico traz pra você a assessora da virgínia também é sua prima não aceita a própria mãe na sua casa com ar de deboche assista o vídeo até o final e se divirta eu não quero se afirmar já tá certo o que que ela vem aqui que ela traz gostou da mamãe aqui na sua casa não posso três dias olha o negócio é essa mãe manda filho não merece então tá bom o que que você tá fazendo o que que você tá fazendo conversando contatinho ah beleza então não precisa de ninguém pode viver sozinha vive conversando com os contatinhos eu vivo sozinha tem mais contatinho que eu tem sim com certeza minha filha só só então só quantos faz só o dedinho faz o dedinho de quantos contatinho não é namorada a gente olha eu não sei se eu fico mais feliz no meu pequeno urso ou minha parceira olha gente vem uma musa fitness aí então tão preparados para isso tô lembrando da manu aqui mas não ficava na madrugada só pegando as tiquetezinhos que sobrava assim a juntando nas maquininhas a gente olha o bairro a gente olha o grátis a gente olha o grátis This is not a Christmas This is not a Christmas song The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscriber Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas My neighbors come deep to see Who can put up more blinding lights The kids all wish away the month Cause they want presents in sight This year and